E eu começo falando aqui, Leite, que é uma emoção muito grande fazer parte disso tudo, viu? Pra mim, que eu tô aqui há quase sete anos, é realmente muito emocionante. Olha, eu estou aqui há dois anos, viu, gente? Mas não tem... A importância é a mesma, viu? Não tem diferença. É isso mesmo. Então vamos começar o programa, né? Vamos sim. Hoje, quando a gente para pra refletir sobre os avanços da TV Novo Tempo, fica fácil de perceber que Deus esteve conduzindo cada passo. E desde o início, a TV cresceu e cresceu em vários aspectos. Mas pra você entender como nós chegamos aqui e compreender toda a nossa alegria, nós preparamos algumas matérias contando essa história. E na primeira, você vai conhecer onde foi a nossa primeira casa. Lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Mas também vai descobrir que a TV quase teve um fim. As reportagens especiais do programa de hoje são do jornalista Lucas Nascimento. Quem imaginou que um dia uma TV se comprometeria com a missão de levar a mensagem de esperança da volta de Jesus? Ou então, toda uma rede de comunicação que buscou e busca ser a principal rede cristã da América do Sul? Pois bem, alguém pensou, alguém sonhou. O local é incrível. Um casarão na cidade serrana de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que foi escolhido para dar o início ao roteiro desta matéria e também da história da TV Novo Tempo. Você vê que a qualidade da imagem não está lá aquelas coisas, né? Mas foi assim que no dia 7 de novembro de 1996, foi inaugurada a então TV Adissat. Na época tinha em sua grade apenas alguns programas, mas era apenas o começo para quem sonhava com o crescimento deste novo meio de transmitir a mensagem de esperança. É aí também que surge o sistema Adventista de Comunicação, unindo forças com a voz da profecia, que ficava na capital carioca. E o programa Está Escrito e a Rede Rádio do Novo Tempo, que ficava em Nova Friburgo. Daí em diante, tudo passa a ser produzido em Friburgo mesmo. Era uma coisa assim, bastante familiar. Naquela época, eu era responsável pela produção da Rádio do Novo Tempo, da Rede Rádio do Novo Tempo. E ali no AdSat, na TV, todos praticamente faziam tudo, né? Criavam, produziam, gravavam, editavam e exibiam no nosso canal, né? Então era assim, bastante familiar, todo mundo com muita, muita disposição. Na verdade, estavam desbravando a questão de televisão, né? Aí depois que foi se unindo a Rede de Rádio, que funcionava em Vitória, depois a Voz da Profecia, que funcionava na Rua da Matriz, lá em Botafogo, tudo isso, o doutor Milton deu um espaço lá em Nova Friburgo. E aí a gente foi juntando todas essas instituições separadas e unindo com um único propósito, proclamar a breve volta de Jesus. Sabe aquele amigo que te anima e bota fé nos seus sonhos? Pois é, o doutor Milton Afonso foi um desses. Desde o início, ele acreditou que seria um meio de transmitir a mensagem de esperança. E não só apoiou, como sonhou junto. Eu fico realmente muito emocionado que Deus... Eu sou eu pra poder ter esse privilégio, né? Mas Deus me usou, no princípio, ter contato com os líderes da nossa igreja e naquela paixão de implantar rádio e televisão. Eu sempre fui na minha vida, desde estudante. Eu estudei direito no Arco São Francisco. E lá emitir política. Eu vi a influência de uma comunicação. Eu vi que o meu sonho é justamente que a igreja também se envolvesse nessa onda de proclamar o evangelho também do rádio e da televisão. E já fazendo uma ligação de como era aquele começo, na opinião de quem realmente trabalhou na época, a gente foi até Nova Friburgo para falar com a primeira telefonista da AdSat. E demos uma passada no prédio antigo da TV. E ela disse que não imaginava onde a TV poderia chegar. Nunca, nunca. Hoje em dia, quando eu olho, vejo a TV Novo Tempo, eu fico até emocionada, porque realmente cresceu muito. Está assim, linda, muito diferente. Porque antes, acho que era assim, tipo seis horas, aquilo repetia, repetia, repetia. E depois, agora não. Agora é uma TV normal, uma TV que você tem de tudo, todos os tipos de assunto, levando Jesus em cada detalhe e em assuntos diferentes. Então, nossa, não imaginava que ia ficar isso tudo. É, Jane, relembrar toda a história bate uma saudade. Já a emoção é inevitável. Mas esse sonho parecia estar chegando ao fim. Se, por um lado, seus avanços eram positivos e o seu crescimento era notável, o custo para levar a mensagem a milhões de pessoas está ficando um pouco caro. E foi aqui, na cidade do Rio de Janeiro, que a liderança da igreja se reuniu para decidir sobre a história e o amanhã da TV Novo Tempo. Eu estava em Nova Friburgo, junto com os equipamentos ali, tudo ligado, tudo funcionando. Eu estava ouvindo o barulho da TV ligada, a mensagem sendo transmitida e tal. Sentado na cadeira lá, esperando uma decisão sobre aquilo tudo, né? E o meu telefone tocou e eu atendi. Era o meu administrador, né? Na época o chefe lá, o gerente, o Marcelo Valado. Ele me ligou e falou, Jorge, infelizmente nós decidimos aqui não continuar mais nada com o projeto que tem aí, com os equipamentos. Então agora você pode desligar tudo, simplesmente desligue tudo. Não precisa mais transmitir para o satélite, não precisa mais colocar VT, não precisa mais nada. A única coisa que você pode fazer é assim, vai na tomada geral e desliga tudo. Desliga os equipamentos, porque é literalmente, todo o nosso sonho nesse momento acabou.